Pavilhão, apresentação! Nome, Juliette Fernandes, representante da bandeira nacional. Nome, Carlos Eduardo, representante da bandeira de Mato Grosso. Nome, Paula Camila, representante da bandeira de Vaz da Grande. Nome, Ainda Emanuel, guardiã da bandeira do Brasil. Nome, Felipe Gabriel, guardiã da bandeira de Mato Grosso. Nome, Douglas Eri, guardiã da bandeira de Vaz da Grande. Somos a banda de percussão, Irenice Godoy. Bampi, categoria séria. Bampi, categoria séria. Amém. 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 Amém.